Deputado, qual a sua posição em relação ao Jampa Digital tão discutido essa semana na Assembleia? Olha, há essa questão quando o atual governador do estado era prefeito da capital, então disse que estava instalando internet grátis em João Pessoa e agora a Polícia Federal constata que isso não aconteceu e que foram desviados recursos do chamado Jampa Digital. E esse tem sido um debate feito na Assembleia Legislativa e eu defendo que seja instalada uma CPI para apurar em toda extensão essa problemática, porque segundo a Polícia Federal foram muitos recursos desviados e para a campanha do atual governador. Durante quase toda a semana, Frei, houve um movimento que ocupou a Assembleia durante dois dias praticamente, movimento passe-livre. Além de passe-livre, eles estão reivindicando outras coisas, por exemplo, a não privatização dos terminais rodoviários de João Pessoa e Campina Grande. Qual é a sua opinião, sua posição? A Assembleia Legislativa foi ocupada por dois dias aqui por estudantes, por sem-tetos, por desempregados, e pelos grupos da sociedade civil organizada, reivindicando de que fosse implantado em João Pessoa através do governo do Estado, do Estado da Paraíba, a questão do passe-livre para desempregados, para estudantes, para as pessoas que necessitam. E a partir daí, houve uma sessão especial, onde a Assembleia discutiu e eu defendi aqui a questão de passe-livre, assim como a Prefeitura de João Pessoa, o prefeito Luciano Cartacho, já criou aqui o passe-livre no início da sua administração, e nós precisamos de que o governo do Estado também faça a mesma coisa a nível do Estado. Então, é uma defesa para o trabalhador que não está desempregado, para o estudante pobre, que não pode se locomover indo para a escola ou para qualquer lugar. Eles defendem também a não privatização ou terceirização, como está sendo chamado pelo governo, dos terminais de rodoviários de João Pessoa e Campina Grande. Qual a sua posição? O governo do Estado está com a política de terceirizar, principalmente, as duas rodoviárias maiores, de João Pessoa e Campina Grande. E nós entendemos que isso é privatização mesmo, não terceirização. Desde a semana passada, o movimento fez a Assembleia dentro da rodoviária, ocupamos a Assembleia Legislativa da Paraíba, o povo está dizendo não a essa privatização, assim como disse não, a entrega da saúde pública, e infelizmente o governador insiste em entregar o que é nosso para a iniciativa privada. A diferença do que ele chama de privatização é que na privatização a empresa paga algo, paga o prédio, né? Nesse caso, eles estão entregando sem precisar pagar nada para poderem tomar em conta do que é nosso. Aqueles que têm box na rodoviária nos procuraram no sentido de a gente intermediar. E aí houve também um debate aqui, muito grande, a respeito dessa situação, e nós somos contra a, eu pelo menos sou contra a terceirização, porque em outras rodoviárias como Recife, Alagoas, Rio Grande do Norte, que foi terceirizada, segundo as informações, não está atendendo a contento a população como devia. Hoje, com tudo que está acontecendo, essa rodoviária ainda deixa 30 mil reais por mês. Não é aquilo que está lá no jornal. Outra coisa, a rodoviária paga 22 funcionários que prestam serviço em DR. Está errado. O contrato da rodoviária é para pagar os trabalhadores que trabalham na rodoviária. Não é para pagar os trabalhadores que estão no DR. Quer dizer, então ficam jogando que a rodoviária dá pra ele. Desse jeito está. Quer dizer, isso eu não vou dizer que é um desvio, mas é um pagamento inadequado. Qual a sua posição, deputado, em relação ao programa Mais Médico, que está em fase de implantação pelo governo federal? Olha, é importante dizer que a presidente Dilma, ela lançou esse programa Mais Médico, vendo que hoje no Brasil existe um déficit de 54 mil profissionais. Faltam 54 mil profissionais e isso tem criado um mal-estar na classe médica. Mas é importante dizer que este programa é para atender aqueles municípios onde no interior não existe médico. Mas o problema não é a questão de ter médico ou não ter médico, é também uma questão de como nós vamos trabalhar a questão da medicina preventiva. Nós cuidamos já das pessoas quando as pessoas estão em fase terminal ou gravemente doente. Então é necessário que nós trabalhemos uma medicina preventiva. Eu não terei dúvida de que este programa vai levar a isso, porque vai ser acompanhado por universidades, por profissionais que entendem toda a situação. E eu sou a favor, defendo, de que este programa seja implantado no Brasil para ajudar aquelas populações que vivem no interior, distante da capital ou de cidades grandes. Deputado, o senhor apresentou essa semana um projeto de lei que dá autorização ao governo do estado para reconhecimento dos territórios quilombolas, ou seja, de comunidades quilombolas no estado da Paraíba. Qual a importância desse projeto para o estado? É garantir aquelas comunidades quilombolas, no caso a Paraíba hoje tem 54 comunidades quilombolas. 36 já são identificadas pelo INCRA na Paraíba, onde eu estava como superintendente do INCRA, acompanhei isso passo a passo. Então nós temos 36 identificadas e só uma reconhecida, mas ainda não recebeu o documento. Então esse nosso projeto, ele vem, tem o sentido de que? De o governo do estado, a partir da constituição que dá já o direito do governo do estado, eles reconhecerem essas comunidades. E aí isso facilitará muito as comunidades, elas poderem se estruturar como comunidade de negros, de quilombolas, e poder receber os benefícios do governo do estado. E aí vai beneficiar uma população de aproximadamente 30 mil pessoas, já que são 5.400 famílias. O senhor vê por esse lado também? Essa é a questão. É uma população grande, e além de ser uma população grande, vai ser beneficiada. E é importante, nós temos aqui na Paraíba, comunidade de quilombolas, com mais de 2 mil famílias. Deputado ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, esteve aqui, e deixou um grande benefício para o estado, que foi a entrega de mais máquinas. Já são mais de 110 milhões que o governo federal destina em máquinas aqui. Qual a importância disso, principalmente para a agricultura familiar? Olha, ontem foi importante a presença do ministro do MDA da Paraíba, quando ele veio aqui lançar, entregar, entregou 150 caminhões caçambas para os trabalhadores da agricultura familiar. São mais de 110 milhões de reais, essas caçambas, e que vai servir para quê? Para escoar a produção, já tem as catepilhas ou as máquinas para consertar as estradas. Então, escoar a produção, fazer com que as pessoas possam trabalhar as estradas, consertar as estradas. Então, isso foi muito importante. E ele disse, claramente, que são recursos do governo federal para os trabalhadores e trabalhadoras da agricultura familiar. Ao mesmo tempo, ele lançou aqui o seguro safra 2003-2014. É um montante de recursos de 7 bilhões de reais para a agricultura familiar, principalmente para a região do semiálido. Então, é importante dizer que a questão da seca, ela também está sendo ajudada e muito ajudada pelo governo federal. Não é o governo, os prefeitos da Paraíba, aqueles que receberam essas máquinas e também recebem benefícios do governo federal, devem ter a consciência de que é um recurso que vem diretamente para os trabalhadores da agricultura familiar. Ao mesmo tempo, o governo do estado. Claro que nós vivemos em uma federação, aonde a federação é composta pelos municípios e pelos estados. Então, os convênios são feitos, mas os recursos são do governo federal. É bom salientar isso. E tem prefeito já por aí, vereador, fazendo campanha, dizendo que eles arranjaram esses equipamentos. Eu tenho acompanhado isso muito junto à delegada do MDA na Paraíba, a companheira Gisélia Figueiredo. E os prefeitos, a gente tem visto para onde vão essas máquinas e muitos prefeitos, eu ouvi já, que no Alto Sertão estão fazendo passeata na rua com as caçambas e os caminhões e os tratores, dizendo que são coisas adquiridas por eles. Não tem nada adquirido. O governo federal repassa um documento, esses instrumentos de trabalho para os trabalhadores.